Salve meus amigos, salve galera gamer, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Roberto Indegame, nosso vídeo da tarde, mais cedo a gente falou a respeito de o jogo da Rockstade né, o jogo do Esquadrão Suicida, sacanagem que fizeram naquele jogo, putz mil, dá uma olhada aqui no vídeo aqui acima, vou deixar o card passando aí pra vocês, assista esse vídeo que a gente postou aí hoje mais cedo, tá, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui, o evento da Sony, tá, do Playstation, o Showcase, a única coisa que me deixou preocupado e não me deixou preocupado pelo Playstation em si, mas, de novo né, pela nova geração em si eu fico preocupado, o que que tá acontecendo cara, o que que tá acontecendo, quando não trabalha o mal feito da desenvolvedora, como é o caso do Esquadrão Suicida, e assista o vídeo aí pra vocês saberem porquê, aí você tem que se conformar com resoluções baixas se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações se gostar desse conteúdo, deixa o like, comentários no Roberto Indegame que é um canal que não tá aqui pra passar pano pra plataforma nenhuma, mesmo eu tendo minha preferência pelo Xbox mas eu não vou passar pano aqui pro Xbox, tão pouco pro Playstation, tão pouco pra Nintendo, tão pouco pra PC, tão pouco pra tudo nós vamos falar a verdade, a realidade, muito crua, e vocês acompanhem as imagens e deixem a opinião de vocês, eu também tô disposto a ouvir todos os comentários que vocês deixarem aí, tá, lê-los, responder, comentários educados, pra gente poder refletir e bater um papo, né, tentem mudar minha opinião, meu ponto de vista do que eu penso a respeito do State of Play, finalzinho de janeiro agora, tá bom, vai ter um dia 6 de fevereiro, parece, mas esse é do finalzinho de janeiro, dia 31 de janeiro que saiu, tá, aqui foram mostrados muitos jogos, legal, muito bacana, tô vendo muita gente, ah, não falaram que o Playstation não ia ter jogo novo, tá, quem falou isso, né, falou na ignorância eu mesmo falei aqui no canal que os jogos dos estúdios Playstation estavam em falta, em baixa nesse ano, estúdios Playstation a Sony tomou um caminho um pouco diferente, até por causa dessa reestruturação que eles estão tendo aí, né, e focou nas parcerias, né, parceria com Konami, parceria com a Technic Way, eu acho que é da desenvolvedora do Rise of the Running, e eu gostei demais do showcase do Playstation, eu quero que isso fique bem claro aqui, tá, eu achei que precisava ter esse showcase e mostrar isso, e principalmente data de lançamento, agora, em fevereiro mesmo, tem 3 jogos, inclusive o Helldivers aí que tá passando aí na tela pra vocês, tá, já pra sair, aí em abril, acho que abril, se eu não me engano, que lança o Stellar Blade também, que é um jogão, tá muito bonito, tá, então cara, eu achei fenomenal, pra mim, tá, o showcase aí do Playstation, pra o que, é, nós estávamos falando aí, né, e precisando realmente de datas de lançamento de alguns jogos pra mim foi um showcase nota 8, 8,5 aí, tranquilo, tá, um showcase muito bom, muito legal, tá, muito show de bola mesmo então eu não tenho nada contra o Playstation, ou contra o showcase do Playstation, mas me preocupou as resoluções que foram mostradas esses jogos porque nos showcases do Playstation, ou no State of Play, como você quiser dizer, são mostrados geralmente os jogos rodando no Playstation 5, né é, ou pelo menos no kit de desenvolvimento do Playstation 5 e, cara, eu percebi que as resoluções ficaram muito baixas, eu não estou falando de parte gráfica, tá, estou falando de resoluções vamos soltar esse vídeo aí, de 4 minutinhos aqui que eu fiz um compilado, mostrando as resoluções aí pra vocês, tá, o Helldivers mesmo você vê claramente que o jogo, ele está rodando a 60 FPS em alguns momentos, em alguns a 30, né, mas, é, mesmo assim, cara, eu não me convencer essa resolução, a qualidade gráfica, assim, parece que esse jogo vai ser um jogo mais focado pra serviço, a qualidade gráfica até que tá legal esse aqui já é o Stellar Blade, a qualidade gráfica até que tá legal, né, mas a resolução, cara, achei muito baixa achei muito baixa a resolução, a gente vai pro Stellar Blade, a mesma coisa nos momentos que você vai ver ali, as cinematics mais perto e tal, que você consegue dar um desempenho melhor, uma resolução melhor ali a gente vê tudo muito bonito, tá, a minha preocupação é com relação às gameplay é o momento que você vai jogar ali, que é o momento que se espera passar mais tempo ali naquela tela de jogo e é nesses momentos que a gente vai olhar e a gente vai ver, olha essa resolução, ela tá muito baixa, cara tá bonito o gráfico? Tá lindo, esse Stellar Blade principalmente, cara, olha a quantidade de informação, a quantidade de coisa na tela tá, olha só as sombras, os reflexos desse jogo, olha, parte externa, interna parece que esse jogo também tá rodando umas partes a 30, outras partes a 60, tá certo? e assim, as partes de gameplay, pra mim, ficou a desejar também na questão da resolução tá vendo? Então você tem malhas de texturas excelentes, lindas, o jogo está lindo, o jogo vai ser bom mas o que me preocupa são as resoluções. Roberto, como é que é essa preocupação toda? mais uma vez, né? Nós fomos enganados, tá aí agora o Silent Hill 2 nós fomos enganados, fizeram propaganda enganosa pra gente desses consoles não só Playstation 5, mas Series X também, tá? e a impressão que dá é que os caras, eles fazem um baita de um trabalho, um bruto de um trabalho que na hora que eles chegam lá e vão colocar no dev kit pra funcionar no console eles falam, mano, nós vamos ter que capar aqui, 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 aqui aí começa, aí fica Starfield a 30 FPS aí fica o jogo lá 720p do Playstation o Final Fantasy 16, sabe? cai pra 720p pra fazer 60 FPS e é isso, cara, sabe? então o pessoal tem o costume de falar, o Series S é capado porque, às vezes, não tem uma resolução boa ou não tem, né? um frame rate legal mas, pô, mais capado ainda tá esses consoles de nova geração esses consoles pra Holds e o Playstation precisa mesmo se for desse jeito aqui realmente a Sony precisa de um console Pro precisa de um console Pro porque essas resoluções aqui, cara, tão baixa sabe? se for jogar um... esses jogos tudo aqui que eu tô vendo mano, pra mim, pra mim posso estar errado? posso estar errado mas pra mim esse Dragon's Dogma aí e tal que foi mostrado sabe? o Stellar Blade esses jogos vão rodar 1080p 60 FPS se for rodar 60 e olha se não tiver ainda, né? uma questão de... de... é... upscaling, né? por reconstrução temporal então, repito eu gostei demais do State of Play jogos excelentes magníficos gostei demais do que eu vi mas, cara resolução tá complicado isso quando a gente não vê downgrade, né? isso quando a gente não vê downgrade como é o caso do Rise of the Running o Rise of the Running que a gente vai acompanhar as imagens agora cara como eu fiquei chateado com esse jogo porque além da resolução baixíssima que eu tô vendo ele aqui sabe? olha essas árvores, mano dá uma olhada nessas árvores as mais de longe olha lá aquela árvore lá mais de longe, ó olha pra isso olha isso aqui, cara tá muito baixa essa resolução, cara e tá deixando tudo borrado as árvores mais próximas até que tão legais mas, pô esse jogo teve um downgrade brutal e tá com a resolução baixa tá? por quê? porque aparentemente o console não está suportando fazer mais do que isso e repito não é só o Playstation 5 pode ser no Series X pode ser no que for olha só dá uma olhada aí o downgrade do lado esquerdo mostrando o vídeo que foi mostrado o trailer como que ia ser o jogo e olha só o que tá próximo do lançamento que esse jogo acho que foi anunciado também a data de lançamento, né? se não me engano pra maio caraca o único jogo que ficou legal que eu achei bacana de resolução lá foi o Death Stranding mesmo assim mesmo assim em alguns momentos de gameplay externa eu percebi bem baixa a resolução repara aí eu percebi essa resolução bem baixa Roberto mas você tá assistindo o vídeo aí em 1080p não sei o que papapá pessoal eu estou falando do que eu vi no vídeo em 4K eu estou mostrando eu estou mostrando as imagens pra vocês aqui o vídeo realmente subiu aí em 1080p mas eu estou falando do que eu vi no vídeo em 4K vocês podem ir lá no vídeo em 4K vou deixar o link abaixo pra que vocês assistam vocês vão ver a mesma coisa então a minha preocupação não é com o Playstation não é querendo falar mal do Playstation é com a nova geração em si até os jogos que são feitos muitas vezes exclusivamente pra determinados consoles estão ficando com resolução baixa porque olha a quantidade de informação de coisas que está acontecendo nessa tela olha essa água que magnífica olha lá a aranhona batendo lá na água espirrando tudo e chovendo cada gotícula de chuva cai numa direção isso é magnífico são gráficos lindos excelentes mas esqueçam pessoal a gente não vai ter aquela resolução de 4K ou 1800p com 60fps que prometeram pra gente no início da geração até 8K até 120fps quando você ouvia isso você imaginava pô eu vou jogar um AAA pelo menos em 1440p 60fps com gráfico porreta não aí você comprou uma TV 4K você comprou uma TV 8K né tem gente que pode ter comprado até TV 8K fora do país aí traz se lascou tá por isso que eu já até falei aqui em outro vídeo aqui no canal compre um monitor com HD HD 32 polegadas igual esse aqui que eu tenho LG é a melhor coisa que vocês fazem 165hz você liga aqui põe bonitão VRR ou FreeSync libera aqui mais de mais de 60fps se você quiser jogar com com VRR no Xbox ativado enfim e boa e vai ser feliz fico por aqui deixo meu ponto de vista minha opinião fiquem com Deus um abraço fui